Boa tarde a todos. Vamos para as notícias direto do Catar. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fale em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fale algumas verdades na cara. Nesse momento do jogo a esquerda deve estar com o homem. Bora continuar assistindo. De outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da lei Rouanet etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda não está preocupada com a tua segurança nem com a economia. Então por que você vai serrar a fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Antes de bater palma porque eu apareci no Jornal Nacional, beleza? Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Seguimos na mesma batida. Antes de sair falando bobagem pela internet, pense bem. A gente estamos em uma guerra. Não é tão simples as coisas. Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Siga-nos nas redes sociais que está na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenha uma boa tarde. Tchau. 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 Tchau.